Olá pessoal, aqui em que vos falo é o professor Multiplicador Átila. Iremos falar hoje um pouquinho com vocês sobre a nossa oficina, as HQs, que vamos trabalhar nesta oficina com vocês. Então as HQs são obras nas quais há uma presença muito grande de gêneros textuais, linguísticos, visuais, que iremos trabalhar através de ferramentas offline para vocês estarem utilizando nas aulas com os seus alunos. Então também pretendemos com essa oficina que os nossos estudantes tenham também a questão do protagonismo juvenil e da sua autoria também, que é o nosso carro-chefe nos últimos anos aqui na nossa Secretaria do Estado de Educação. Então o primeiro que eu vou trabalhar com vocês vai ser o gerador de quadrinhos, que são arquivos em SWF. Vocês têm o material impresso na mão, vocês vão ver que tem um link para nós podermos fazer o download desse arquivo. Então aqui na nossa primeira página, no nosso passo a passo, nós temos então esses quadrinhos para vocês poderem baixar. Tem o endereço aí, vocês vão copiar, colar e digitar esse endereço para poder baixar. Para baixar é bem simples pelo Google Chrome. Eu coloquei no material as duas formas, tanto no Chrome quanto no Mozilla. Então nós vamos fazer um exemplo do Chrome para vocês e o Mozilla fica para quem utiliza mais o Mozilla. Então, primeiro, você vai no Google Chrome, clicar aqui no canto, onde está personalizar e controlar o Google Chrome. Você vai clicar em mais ferramentas e salvar página como. Feito isso, vai abrir o local para você salvar. Nós vamos criar uma pasta, criar uma pasta para o nosso curso. Coloca pasta curso HQ para nós podermos salvar. Você colocou aqui, é bom colocar aqui também, renomear com quadrinhos, com o nome gerador de quadrinhos. E aí nós teremos então uma pasta para o curso e o nome aqui para poder salvar e diferenciar dos outros que nós iremos trabalhar. Então são ferramentas bem simples de se trabalhar. Depois que você fez o download, você vai poder abri-lo já de forma offline, para a gente poder trabalhar essa questão das HQs. Esse é bem simples de você trabalhar. Esse é bem simples de você poder criar junto com o seu estudante. Aqui ele tem algumas funcionalidades, como funciona, os créditos de onde foi feito. Mas vamos direto para a criação do nosso quadrinho. Clique primeiramente em meu quadrinho. Aqui eu tenho o título, que eu posso escolher o título que eu bem entender. E também eu posso escolher quantas páginas nós iremos trabalhar nesta produção. Então nós iremos escolher uma página para nós fazermos, porque acaba sendo de certa forma só um teste. Podemos colocar aqui o nome quadrinhos para teste, para nós começarmos. Então aqui eu posso escolher até 5, só que aqui tem um negócio. Este aqui que nós estamos trabalhando, ele não tem como você fazer ele e terminar em outro momento. Começar e terminar em outro momento. Então quando você for trabalhar com o seu estudante, se você tiver duas aulas, dá para trabalhar um número maior de páginas. Mas se tiver apenas com uma aula, trabalhar apenas um quadrinho para poder produzir. Aí você clica depois que você colocou o nome, escolheu o número de páginas, você vai clicar em etapa seguinte. Aqui vai aparecer como que você pode trabalhar o formato desses quadrinhos. Clicando sempre nesta setinha aqui, você consegue escolher. Você pode colocar em situações diferentes. Vamos escolher esta situação. Se você quiser voltar para a etapa anterior, é só clicar aqui em etapa anterior, para poder voltar e um exemplo se você quiser aumentar o número de páginas. Mas não é o caso agora. Então vamos para a etapa seguinte. Na etapa seguinte, já irá abrir a tela onde você irá produzir a sua HQ. Observe que nesta página, a tela 3, que é onde você já vai gerar o seu quadrinho, você pode ver que ela tem algumas situações que nós vamos conhecer. Aqui eu posso aumentar o número de páginas, mesmo tendo escolhido uma página apenas. Aqui eu posso voltar. Aqui eu posso pedir ajuda. E aqui é quando eu for finalizar a minha produção. Também aí no nosso material tem aqui tudo que eu coloquei para vocês que tem dentro desse quadrinho aqui, que aparece que são algumas funcionalidades. Desde adicionar, remover, mudar a posição das pessoas, a pose, girar, colocar em outra ordem. Então aqui nós temos todas essas situações para nós podermos trabalhar. Também tem aqui sobre os personagens, que nós já vimos, os balões, onde você vai escolher o número de linhas que você pode utilizar dentro desses balões. Você pode utilizar até cinco linhas. Os balões também existem dois tipos, fala e pensamento, que depois nós vamos ver. E aqui você consegue editar esses balões fazendo algumas outras situações. E o cenário também eu consigo alterar aqui, como vocês podem ver. Então, primeiramente, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar aqui. Vamos escolher, então, primeiramente, um cenário. Para nós podermos explorar o nosso quadrinho. Escolher o cenário, você clica aqui. Você vai escolhendo o que você deseja. Para voltar, você clica aqui. Vamos nos personagens. Vamos adicionar um personagem. Para adicionar esse personagem, basta clicar aqui nesse símbolo mais aqui. E vai aparecer. Aqui você pode ver que ela está em uma pose. Eu posso mudar essa pose, clicando aqui. Clicando sobre o personagem e clicando aqui. Eu posso mudar a pose dela. Também posso trocar de pessoa clicando sobre ela. Você pode trocar o personagem. E eu também posso girar esse personagem nesta situação. Para poder conseguir fazer com que ele fique na posição que eu desejo. Então, vamos escolher um personagem. A pose pode ser essa mesma. E aí, você pode clicar fora para poder escolher outra situação. Você quer escolher outro personagem. Você vai vir aqui. Vai clicar em adicionar. Repare que aqui ele já está. O personagem na posição que eu desejo. Se eu quiser mudar, é só clicar sobre o mesmo novamente. E mudar a pose que ele está. Então, essa é a situação que nós temos para poder iniciar o nosso quadrinho. Então, você pode observar que ele não tem muitas opções. Mas ele é excelente para nós podermos fazer algumas produções em torno da autoria do nosso estudante. Depois que nós escolhemos, então, os nossos personagens. Vamos escolher os tipos de balões. Vamos colocar com cinco linhas. E vamos clicar aqui para adicionar o balão. Você pode ver que ele já foi aqui para o quadrinho nosso que nós estamos utilizando. Para você poder mudar ele. Observe que aqui ele já apareceu virado para a personagem que está do lado direito. Então, mas mesmo assim, eu consigo modificar a posição do meu balão. Então, é só clicar sobre o balão. E aqui você tem o tipo. Eu posso clicar aqui que vai vir o tipo para pensamento. Outros tipos de fala. Eu posso escolher o que eu bem desejar. Aqui tem um pouco menor. Se eu quiser mudar ele novamente. Às vezes ele vai acontecer isso. Vai sair. Você clica novamente sobre ele. E aqui eu posso girar. Olha lá. Tanto para cima quanto para baixo. Então, eu posso fazer uma edição aqui no meu quadrinho. Então, para poder editar o quadrinho. Também posso clicar sobre ele. E colocar o mesmo na posição que eu desejo. Então, isso depende muito da sua criatividade. Aqui eu posso digitar algum texto. Do jeito que eu achar melhor. E aí eu escolho novamente outro balão. Vamos escolher outro balão. Também vou mudar aqui para 5. Eu posso mudar aqui. Fala, pensamento, grito. Então, a fala novamente. Pode ver que ele já saiu aqui. No mesmo caminho. Se eu quiser esconder isso aqui. Eu clico aqui. Ele já saiu. Eu posso posicionar ele. Do jeito que eu quiser. Clico aqui. Vou subir aqui novamente para trabalhar com ele. Cliquei aqui nele. Aí eu vou editar ele. Eu posso mudar o tipo. Vamos escolher um mesmo. Escolhi o mesmo. Não preciso de girar. Mas se eu quisesse girar. Eu clicava aqui. Que ele ia mudar de local. E aí eu coloco onde eu desejo o meu personagem. E aí você vai junto com o seu estudante. Ensinando ele. A editar esses personagens. E aí vamos agora então começar a editar uma historinha. Para nós vermos como que fica uma produção desse gerador de quadrinhos em arquivo SWF. Trocar aqui só a personagem. É para nós não ficarmos com cara de maluco. Com dois. E aí vamos fechar então a nossa produção. Então aí você vai utilizar a sua criatividade. Montar uma historinha. E aí nós vamos então fazendo passo a passo cada quadrinho. Para você ir para o quadrinho posterior. Você basta rolar aqui. Nesse lado. Você irá fazer então a sua história em quadrinhos. Clicando sobre o quadrinho. Você vai escolher o cenário também. Clica sobre o quadrinho. Aí o cenário. Aí você clica aqui. Você pode escolher o mesmo. Outro cenário. E assim também pode fazer aqui. E aí você vai editando passo a passo. Como nós vimos aqui nesse primeiro quadrinho. Então use a sua criatividade aí. E faz um quadrinho para nós testarmos. Nossa primeira atividade do gerador de quadrinhos SWF. Então observe que eu criei uma história. É muito simples. É só clicar dentro do balão e digitar. Aqui é a mesma coisa. Você pode até conseguir fazer algumas coisas. Dá um ENTER. Mas ele não é muito. Ele não tem muita edição. Isso eu já deixo para vocês bem claro. É mais digital. É sempre escolher o número de linhas. Cinco linhas que é o máximo. E você vai então criando uma história. Então você cria aí sua história. E vamos ver qual que vai ser o resultado. Para o nosso quadrinho SWF. Então depois de feita toda a nossa historinha. Você vai observar que ele vai ficar totalmente pronto. Para você poder salvar o nosso trabalho. Então aqui eu fiz uma historinha rapidinho para nós. Para a gente poder fechar a nossa primeira atividade. Com o nosso primeiro arquivo SWF. Gerador de quadrinhos. Então aqui tem toda a historinha. Eu posso usar a minha criatividade. Da forma que eu bem entender. E para salvar é só clicar em finalizar. Aí vai perguntar. Deseja salvar seu quadrinho agora? Você vai clicar em sim. E ele vai dar a opção de você salvar. Você pode criar. Ele vai salvar no formato JPEG. Você vai encontrar então a pasta que nós criamos. Para o curso. Vai abrir. Você pode renomear aqui. Atividade 1. Coloca atividade 1. Gerador de quadrinhos. E aí você clica em salvar. E aí o nosso arquivo estará salvo diretamente na pasta que nós criamos para o curso. Aqui você pode observar que ele criou um arquivo. Tem a imagem. Que é a produção do nosso estudante. Então é um arquivo bem fácil de se trabalhar. Ele é bem tranquilo. Você pode fazer até 5 páginas igual nós vimos. E é uma forma então tranquila de você estar trabalhando a produção e a autoria com o nosso estudante. Então espero que vocês tenham gostado. E vamos ver no próximo vídeo o nosso segundo gerador de quadrinhos agora. O que nós vamos conseguir editar e trabalhar ele posteriormente. Um abraço e até mais. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto